Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Ai, Marília, raia da sofrência Arrocha-me! Puxa amarela É um filmezinho, rapidinho Mal sabe ela Que minha TV tá estragada Puxa amarela Pra tomar um dia na taça Mas depois o que fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada Casou quase pelo chão, catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brilho Vai lá em casa hoje Bebe mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brilho Vou falar com a carinha do meu brilho Com a carinha do meu brilho Com a carinha do meu brilho Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão, catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai de casa hoje, bebe mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai de casa hoje, bebe mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo O que ela me pede sem roupa Vai lá em casa, vai lá em casa, vai lá em casa, vai lá em casa, vai Eu faço rindo Sabe aquela distração? Foi o que aconteceu Amém